Muito obrigada, Sra. Presidente, eu saúdo a saúde das Sras. e Srs. Deputados e queria saudar os Srs. Autarcas presentes, nomeadamente os Srs. Presidentes de Junta e incluo nesta saudação os três Presidentes de Junta no ativo que integram a bancada do PSD. Estou solidária convosco, o Partido Socialista está solidário convosco e reconhece, e reconhece o vosso trabalho, não são três, são quatro, cá estaremos para ver o vosso trabalho, tão pouco reconhecido, tão apocado, mas que é tão importante para as populações. Sra. Presidente, não deixa de ser estranho que estando ali 28 minutos para o Governo usar a palavra, e sabendo nós que é um projeto da maioria do PSD e do CDS, o Governo não tenha tido a coragem de vir a terreiro, de vir a jogo, quem tem coragem não teme qualquer ocasião. Tinha-lhe ficado bem, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Oliveira, a questão que tenho para colocar, e de facto os Srs. deixaram a hipótese de ouvir as juntas de freguesia, mas para que é que as ouviram? Se não serve de nada aquilo que elas disseram. Os Srs. fazem ouvir ovelhas mocas, orelhas mocas, e aquilo que foi a pronúncia das Assembleias Municipais, para nada serviu, e que refletiam aquela que era a vontade das Assembleias de freguesia. Sr. Deputado, a pergunta que tenho para lhe fazer é esta. Têm-nos sido remetidas centenas, se não milhares de situações de inaplicabilidade da lei, que é inegável, que cria algumas distorções, graves distorções na forma como será prestado o serviço aos fregueses e nas freguesias. E nós estamos muito preocupados conforme a que irá decorrer o processo legislativo, nomeadamente na especialidade. E na última terça-feira, em 7 Comissão de Ambiente, Poder Local e Oramento do Território, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim disse que o processo legislativo em Portugal é arrecenamente moroso, ao que o Sr. Deputado Altino Bessa retorquei o complementando, dizendo que a maioria iria utilizar todos os instrumentos legais ao seu discorpo para o acelerar. O que querem, afinal, os senhores dizer com isto, Sr. Deputado? O que é que o PSD e o CDS têm para dizer aos partidos que não apresentaram este projeto e a todos aqueles, nomeadamente aos autarcas, aos Presidentes de Junta, que têm tantas questões que vos colocaram e às quais não vêem a resposta? Muito obrigada, Sr. Presidente.